Fala Pentecoste, acorda Pentecoste, estamos aqui em frente à fábrica de Pentecoste da Paquetá, os operários saindo, olha que visão bonita, fábrica, olha aí, operários, trabalhadores, hoje, o dia do professor, hoje eu tô aqui, parei de dar uma parada aqui, em frente a uma borracharia que tem aqui, e agora eu tô aqui em frente à fábrica, fala galera, acorda Pentecoste, estamos aqui vendo essa imagem linda, os operários saindo para o almoço, são 11h50, 11h50 aí os operários indo para o almoço, eu tô hoje aqui consertando a minha módula, tava indo para o meu interior, minha comunidade, um abraço, estamos em frente à fábrica, operários saindo para ir para o almoço galera, um abraço, Pentecoste, até mais, feliz dia do professor,